Pissa, mais uma para a minha vida Gostei Vai enviar, bora Quero que eu tô com missão pra fazer lá, enviado Aliás, tenho todas as missões pra fazer, velho Mano, dessa vez eu não vou deixar as semanas passarem Eu deixei acumular tudo pro final e fiquei com preguiça, não fiz nenhum Pô, mas agora, pelo que eu vi Quando virar CISO, você pode continuar fazendo as missões ainda Ah, é? Ah, pode mais então Ah, easy play, hein mano, acho que tinha que exigir da galera aí E empenho Eu me fudi e falei Mereci, mano Agora virou FIFA, é óbvio É, eu fiz só Eu fiz só semana lá pra liberar Aquela skin lá do... Eu fiz 3 semanas, eu fui muito preguiçoso Você não fez a skin cinematográfica Não fiz, mano Não peguei, tudo bem que a skin era feia, então o prejuízo não foi tão grande Mas ainda assim eu fiquei chateado É só a capa São as duas skins lendárias que eu não tenho Essa e uma que eu acabei não logando Tô ainda na quebrada do meio Será que alguém vai chegar antes? Ih, um cara chegou antes Um cara chegou antes Nossa, tem um squad aqui também pra ti Ah, peguei a 12 e ele não Mano, ele tava em cima da 12, velho Eu peguei a 12 por baixo dele Eu que tá aqui é a bomba Eu que tá aqui é a bomba Eu que tá aqui é a bomba Eu que tá aqui é a bomba, calma Mano, vou falar que essa foi muita sorte, velho Caralho, mano Mano, caraca Nossa, que sonho Que rabo virado pra lua Ramudo, meu Mano, o cara tava em cima da 12, velho Eu cheguei de paraquedas E peguei por baixo dele, escopeta Ele deve tá muito puto Porra Aquele maluco Calma, dois, calma, dois, calma, dois Ele vai finalizar Atrás, atrás, atrás Vai finalizar Eu tô indo, tô indo, tô indo Peguei Valeu Tem mais? Ou não? Tem mais, tem mais O Luigi tá protegido O Luigi tá protegido Tá ali, tá ali embaixo Aí é onde o Frank tá indo Vou destruir a parede, abriu Ai, tá caído Tem mais um Esse eu caí, mano Esse eu deitei, aliás Tem mais um ainda Fica aqui, Luigi Deixa eu ver aqui no baixinho Aí, porra Mano, a RMG é muito ruim de longe, viado Que isso, mano Tem que dar É só dar Piu, piu, piu Tem que ficar dando toquinho, tá ligado? Mas muito toquinho Tá aqui comigo, tá aqui comigo Aqui, Luigi Aqui, Luigi Tô contigo aqui, ô É outro squad É outro squad Tá miado, tá miado já Em cima do Frank Ah, eu não tenho recurso, velho Puta, tem que comprar Foi pra trás aqui, tá, cara Vai entrar na casa Entrou Subiu Tá indo pra garagem Deitei e morreu Morreu de uma vez Boa, nice Acho que não é Era o mesmo squad, eu acho Acho que não é o mesmo squad É, então era ele Eu achei que era mais de um, cara Ó, tem gru Ah, tem gru dentro aqui Rifle de assalto verde Mano, não tem qualquer coisa Pode vir pegar, então Nossa, mano O cara tentou muito finalizar a aula de diário Velho Nossa Não, eu vi Eu fui me esconder atrás da árvore por isso É porque eles são do squad Que a gente pegou lá na casa Você mandou muito bem Ó, tem gente Tem gente aqui no L, mano Fez um fortátil ali Fui eu Fui eu Ouvi porta, ouvi porta Foi nessa casa aqui, não foi, Frank? Eu abri uma porta Eu abri uma porta Ah, não 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 abri uma porta Hum, ó Eu vou largar um escudinho aqui, ó Pra quem quiser Eu quero Eu estou além Ah Ah Cheguei Ó, pode pegar aí, pera um Tá suave Ó, foi gay Valeu E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós Caralho, melhor episódio pro capa Ó Não é, não é essa Não é essa maçã Aí eu Pai, Chief, o Lud Eu vou largar um escudão aqui, ó Pode pegar, Lud Tá, tá Tá safe Tem maçã ali, ó Do lado Ah, eu quero essa maçã, hein, mano Ah, achei um kit full Pode comer as maçãs aí Tem um kit aqui também Tem Nossa, pior que tem a maçã certinho pra eu ficar full, mano É a natureza escutando o seu chamado, mano Porra Chamado da natureza E não é fazer cocô Pronto É o que dá pra fazer, gente De loot Ah, tamo no safe já Suable Tamo safe, pessoal Tamo na melhor parte do safe Na bordinha Na berolinha In the little berola In the little berola In the little berola In the little berola In the little berola, é muito bom Tá em live já, ó, Chief? Eu já, mano Ah, pode Eu fechei só porque eu precisava ajudar a agir, ó Tava com cachorro, compras e... Raiva São três elementos que eu preciso ajudar quando acontece Com raiva Ai, é verdade Não tem baú aqui Imaginei o Patife parecendo o Capitão Planeta, né? Jugi Compras Raiva Com esses elementos imedos que invocam Capitão Patife Ai, coitada Ela fez tudo Ela trouxe o cachorro Desceu Pegou as compras sozinha E eu aqui, jogando videogame Caramba É a vida, né, pessoal? Aqui, ó Cadê tu? Pô, tem como dropar um item Apretando um botão Ao invés de puxar do inventário? Não, mano Quem dera? Podia ter, né, mano? Um item Você pode fazer o seguinte Clica duas vezes nele Nossa, que presente maravilhoso Você clicar duas vezes... Ah, não Não funciona É, não, mas a gente queria um atalho Tava falando tipo um atalho Mas tipo apertar Q no Minecraft É, Q no Minecraft Exatamente Q no Minecraft Agora a sua referência é Minecraft Pô, malando nisso, mano A gente tira os partidos aqui no Fortnite hoje Eu tava toda hora correndo no quê, mano? Eu ia apertar o quê, não? O control O control Duas vezes pra... Ah, tá Eu apertava o control Duas pra frente É que duas pra frente às vezes falha O control você consegue disparar, né? Aí toda hora eu ia correr no Fortnite Eu me abaixava Então eu ia abrir o chat aqui Quero o Minecraft também Pera, mano, os caras tão loucos no Minecraft O louco foi tipo Ontem eu tava jogando o Rainbow Six Aí eu comecei a apertar o C pra agachar Aí eu construí o Chantra Epa, mano, na moral Essa bosta É, eu tento padronizar, velho Mas é difícil Se eu conseguir padronizar os jogos, né? Vamos... Vamos caçar os caras do paraíso ali, mano Tão no deserto Os caras tão tudo saindo de kart A gente vai deitar todo mundo É verdade Caraca, mano Ele tá morrendo muito rápido, velho É o barco viking Você caiu lá, Lud? Não Ah, inferno aquele lugar Não tem arma e cai 40 pessoas, velho Tá um horror aqui Mas tem missão alguma coisa pra fazer lá? Nada, né? Porque a área nova Mano, é tipo a nova Trusted Towers do bagulho, sabe? A galera tipo... Cara, esse lugar é muito bonito, mano Puta merda Ó, Kart chegando aqui Kart chegando aqui Nossa, eu tô longeço de vocês, velho O fuck tá longe da gente, mas eu bative Bative Cadê o Kart? Eu escutei ele também Tão aqui embaixo de mim, mano Ô, Paulo Cesar, eu nunca achei que ia gostar de Minecraft Nem nós, mano Até agora tá estranho lembrar que... Que toda noite a gente tá jogando Minecraft Ah, mano, eu ia até vocês e não vou mais não Tão aqui, tão aqui Tão fechado aqui embaixo Tô vindo Nossa, eu tô muito longe Não, aqui atrás dessa porta Deve estar do banheiro, mano Deve estar atrás do banheiro Quebra tudo, não Quebra tudo É, quebra tudo, não entra não Ó, o funk já deitou um já Ué Caralho, o cara foi caçado, mano Acabou? Tem carrinho aí pra nós Que ele tá longe Não, tem mais Tem mais um, tem mais um Capitão Caverná O cara foi super lente Caçado Ah, o amigo dele deve estar vindo de outra forma Esse cara veio de carro É, seu filho caverninha era season 2 já É Oh, dá uma caverninha, mano Deve entrar nesse rolê aí, mano Uh Bora Fica lá atrás Caralho, é muito ruim Deixo o amigo do maluco aqui Aí é desumilde de dançar no cara aí Eu não posso dançar Ah, esse é ruim, vai Então procura essa aqui O lugar não me permite Ele levou a arma Ele levou a arma Ele levou a arma Ele levou a arma junto, olha lá Que isso, caralho Oh, oh, oh Ele jogou a arma junto aqui também Constrói aí, constrói aí, pelo amor de Deus Vai, vai, vai Vai Ai, ai Ai, ai, levantando a arma Ele joga a arma junto, mano Olha isso É, muito bugado Oh, arma da embaixadinha, arma da embaixadinha Embaixadinha com a arma Embaixadinha com a arma aí, mano Olha isso Caralho, bugou muito, mano Eita, porra Olha isso, gente Olha isso Vai, mano Tá muito broken Olha a arma Olha a arma A arma vai pra tudo Mas a embaixadinha com a arma é muito boa Que boidadinha da arma, mano Que que é isso, velho Esse programa tá um absurdo Meu Deus Olha a arma toda bugada, mano Eita, porra Olha o nosso motorista, todo bugado Ai, meu Deus Quem foi brasileiro? Bora, funk Bora, funk Vai, merda Me lança aí, vai Não dá, tem que tá forte Nossa, muito zoado, mano Cadê os brothers, mano? Os caras quebrando o jogo inteiro Um bugado, um bugado Tá louco, mano Ah, o cogumelo não quebra Nossa Esse barulho Carro vindo Carro vindo Que engraçado ouvir isso no Fortnite, né, mano Dois carros, dois carros Tão vindo Ih, eles tão tretando Três carros Os caras tão full meme Vai, granete Granete Eita, já subiram tudo já Olha na nossa frente aqui, cuidado Eu vou pegar o cara que tá separado Granadeira Granadeira, cuidado Eu tô com funk, eu tô com funk Deitei um Deitei um Deitei um Falta um então só Tá com funk Boa, boys Boa, na time Comidos Comidos com farinha Boa Tem alguma sniper? Tem Sim Tem oito mini aí, velho Quem vai querer usar mini? Ah, só eu então Eu vou pegar os bandages Nossa Só por deus Eu ia pegar os bandages Mas tudo bem Muito OP, velho Tem mais aqui Alguém tem ovo? Tenho dois Pega aqui meu ovo E munição de sniper, alguém tem? Ih, eu tenho 18 aqui e eu tô sem sniper Eu tenho pra caralho Pera aqui, pera aqui Opa Sniper tem pra caralho, também não tô usando Vai ganhar Ai, eu vou ficar com 100 balas de sniper Aí foi Chegou isso Se não fizer 10 kills agora Se quiser dropar um pouquinho de R então pra compensar aí eu sei Opa Aí Larguei aqui Cara, tinha R boa ali, mano? Não, não tinha não Basta Pô, aquelas fábricas ali não são novas, né? Onde? Não Não, não, ali Ali é a boate Ali é a boate É, era, né? Ainda é a boate? Acho que ainda é Não, aqui não é boate, pô Porque mudou, não, mudou pra fábrica, mas tem duas fábricas A boate era no Loot Lake, pô Ah, não, 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 eu confundi, confundi Não, a boate nunca mudou daqui, ó A boate é lá perto do parque lá, ó Mas nunca mudou a boate daqui, quer ver? Vai lá perto, você vê? Tem música ainda Não, então tinha duas boates Ah, então deve ter duas boates Sim, sim, tem duas boates Ainda tem duas boates, ainda Ah, tá Se eu chegar ali perto, você já escuta, tá vendo? Opa O cara aqui Nossa, o Sniper coitado Não, já foi já Olha aqui, ó Olha o barulho É, dá pra ouvir a música já Ó, tem até uma filinha aqui pra entrar aqui O que esse cara estava fazendo? Meu pobre coitado Meu King Meu consagrado Eu pego o mostro pra pegar o bagulho Tem um barulho daqui que eu odeio essa música Tem C4 aqui Tem mais uma Sniper aqui, ó Uma cara pra quem quiser Se ninguém for pegar a Sniper Pô, da hora dessa boate O espaço é grande, mano Você tretar aqui dentro Fica parecendo até John Wick, mano Tá dentro do caminhão Vai dar inclusive pra colocar a skin É, imagina Tá dentro do caminhão, C4 ou funk? Não, C4 é o meu caminhãozinho aqui C4 é da boate também C4 não, né? Sniper eu falei Ah tá, não Eu quero C4 C4 ali na boate Tem uma Thompson azul aqui Tem uma Thompson azul aqui Ah, foda-se Vou dropar essa arma de bosta Eu vou ficar com ela Tem uma Thra ali, né mano? Tem uma Thra ali Eu vou pegar a Thra então Cara, o lugar que os caras botam a boate, mano É, quatro players vivos Deve ser um time sozinho Ah, nada Suave Já dei minha dançadinha aí Cadê a C4, o Lud? Tava aqui em cima, mano Aqui, aqui, ó Tá bem Achei, achei I C4 like C4 C4 tá muito apesinha Destrói a porra toda Tô procurando os candangos Caralho, essa dança é muito no ritmo da baladinha Achei, achei Achei, achei Lá do outro lado? Certei uma Acertou, hein Agora eu tô vendo Ih, tomei costa Costa, em cima da montanha, galera Em cima da montanha, S, ó Tá sozinho, tá sozinho Ali são três e aqui é um O de trás é um Eu vou rushar no canário da montanha É, ele não me viu Tô embaixo dele Vai lá, manda bala nele Mano Vai tomar no cu, mano Tomei de cima, tomei de cima Ah, eu tô sem material Tô tomando aqui de cima também Puta merda O Patif tá rushando nos caras Cuidado Vou abrir aqui com o Lugera e ficar aqui Eu vou contigo, Patif Eu tô sem material Ei, fudeido Matei, matei Esse aqui caiu fedendo Ó, avançando aqui, tô avançando aqui no 120 120, avançando A trepa é minha Ah, não tem material Vai tomar no cu Põe daí Vou ter que matar na bala mesmo Deitei um na bala Tem mais? Tem mais um Não tem visão Que merda Matei o outro Ganhamos Uh 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 Boa, Tim It's over Nossa Minha arma voando junto Olha aí Que isso? Full broken Mais um win, hein Ok, vou dar uma paradinha agora Tchau 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 Tchau